Obrega que eu fui, era mesmo que arrasar, com muita vida, dançando sem parar, naquela agudidão, descei meu amor, pra dançar esse pequeno, conflito do amor. Olha meu amor, criança sou aqui, DJ Betton sou, que eu quero curtir, curte com meu amor, e pegue meu aqui, e vou, e vai, sucina meu amor, dá uma bacadinha, e agora que eu vou, curte com meu amor, e vou, e vou, e vou, e vai, sucina meu amor, dá uma bacadinha, com o futuro do amor. Obrega que eu fui, era mesmo que arrasar, com muita vida, dançando sem parar, naquela multidão, descei meu amor, pra dançar esse pequeno, conflito do amor. Olha meu amor, criança sou aqui, DJ Betton sou, que eu quero curtir, curte com meu amor, e pegue meu aqui, e vou, e vai, sucina meu amor, dá uma bacadinha, e agora que eu vou, e vou, e vai, sucina meu amor, dá uma bacadinha, com o futuro do amor. Naquela multidão, descei meu amor, pra dançar esse pequeno, conflito do amor. Naquela multidão, descei meu amor, pra dançar esse pequeno, conflito do amor. Olha meu amor, criança sou aqui, DJ Betton sou, que eu quero curtir, curte com meu amor, e pegue meu aqui, e vem, e vai, sucina meu amor, dá uma bacadinha, e agora que eu vou, e vem, e vai, sucina meu amor, dá uma bacadinha, e agora que eu vou, e vem, e vai, sucina meu amor, dá uma bacadinha, e agora que eu vou, e vem, e vai, sucina meu amor, dá uma bacadinha, com o futuro do amor. Triguna Show, sucesso! Triguna Show, sucesso!